... parece na esquerda o Alê, se movimenta o Danilo, pedala na bola, levantou, bom cruzamento, desvio, Simão! Linda defesa do Simão! Um desvio, quase perfeito, que por pouco não colocou o Cuiabá na frente. Faz barulho a torcida na cabeçada do Jenison, que defesa do Simão em Felipe Rolim. Aí toma a distância o Cuiabá, vai colocar essa bola lá no meio da confusão. Tem levantamento, pra dentro da área, cabeçada, Simão! São Simão mais uma vez! Grande defesa do goleiro do Operário, na cabeçada do Adriano Pardal, quando termina o primeiro tempo, o Marcelo de Lima Henrique. Por pouco não sai o primeiro gol do jogo. Na sobra o Adriano Pardal mergulhou e o Simão com o pé esquerdo, o pé milagroso, faz uma defesa importantíssima. Para o Fantasma, para levar o resultado em igualdade para o vestiário. Por aí a defesa do Operário, Eduardo Ramos, um sobrevivente, guerreiro, valente. Levantou, bola na área, Rodrigo tirou, olha o Danilo! Simão! Simão! Espetacular! Gigante! Um monstro! Um monstro na defesa! Vem o chute, Simão, mais uma vez! Que goleiro é esse, meu amigo? Rodrigo, tem que colocar um busto dele no Germano Krieger. Olha a bola, bateu na trave, tem a sobra, tirou o Rodrigo, meu Deus! Que jogo é esse? Olha, eu não acredito que isso está acontecendo, não. Olha a defesa, que defesa essa defesa do Simão. Cara, isso é uma defesa difícil demais. Muito! E aí, mais uma vez, olha só, cara, que defesa! Espetacular! O goleiro tem que ter sorte também, teve sorte nesse lance. Olha aí a sorte. Tem arremesso lateral, um minuto e meio para correr atrás do prejuízo Cuiabá. Um minuto e meio para se segurar o Operário. Levantamento, tem desvio, Simão! Mais uma vez, ele fez um milagre! O toque foi do goleiro Vitor Souza, não! O toque foi do Ednei! E o Simão fez mais um milagre na Arena Pantanal! Por aqui vai terminar a ponta para o...